A gente vai falar sobre um bem público que está completamente abandonado. Um bem público e de utilidade pública, Estação da Lapa. Filas, imundice, não é sujeiro a palavra não, é imundice. Falta de infraestrutura básica, tipo banheiro, uma lista interminável de problemas. Comprometem e muito a Estação da Lapa, que é a maior estação de transbordo aqui da capital, parece ter sido esquecida pelas autoridades. Será que alguém passa? Alguém, alguma autoridade passa pela Estação da Lapa? Alguma autoridade já foi no subsolo da Estação da Lapa? Eu estive lá e vejam o que os usuários disseram. Hoje nós viemos à Estação da Lapa, maior estação de transbordo da capital baiana, construída em 1982 e por onde circulam por dia mais de 460 mil pessoas. Gente de todo canto do nosso estado. Como a dona Ana, que veio de São Francisco do Conde. Ana, acha o quê da Estação da Lapa? Eu acho uma coisa assim muito horrível, muito precária. Que a gente vem mesmo, por exemplo, a gente de São Francisco do Conde, a gente para o ônibus lá embaixo e vem, se tiver chovendo, não tiver com sol, tem que vir andando, sem segurança nenhuma no caminho. Aqui mesmo as escadas rolantes estão sempre paradas, não tem acesso para cadeirante, não tem organização, é um zoado o dia todo. Essa parte inferior é prejudicial à saúde, porque é muito abafada e os gestores têm que ver isso, né? Tem que ter responsabilidade. E olha só o que a gente vê aqui. Uma escada rolante quebrada. São quatro escadas. Dessas três estão quebradas. Olha aqui, uma senhora idosa descendo. Esse rapaz aqui trabalha há um ano e seis meses na Lapa. Quantas escadas quebradas e há quanto tempo? São três escadas quebradas há muito tempo. São muitos cadeirantes, pessoal deficiente, que descem aqui todos os dias, contam com a ajuda da gente. Inclusive tem um rapaz aqui com a muleta na mão que tem que descer andando. Então temos que ver isso aí, porque o povo é do governo, fazer algo pela gente. Porque as pessoas idosas têm que estar descendo as escadas. Vamos lá conversar com ele então. Com certeza, Jorge, obrigado. E olha que Jorge é um homem forte, olha aí, forte, fácil de subir. E o senhor, como é que faz aqui na Lapa? Me conte tudo. Faz sempre, sempre eu venho aqui, que eu faço tratamento aqui, tenho de subir essas escadarias todas. E já tem mais de três anos isso aqui quebrado. Eles remendam o lado. Com dois meses depois, torna a quebrar de novo. A senhora vê como está aí. Não funciona. Subo essa escadaria toda. Quase todo dia que eu venho fazer fitografia aqui do lado. E nunca, nunca, nunca tomo uma providência. Quer dizer, já passou quatro anos, agora mais quatro, oito. E a senhora vê o que está fazendo aí. O senhor para descer com essa muleta? Com a muleta, que eu tenho problema de disco, afetou minha perna. E eu necessito todo dia de subir e descer assim. Repara uma coisa dessas. Essa é a estação da Lapa. Quer dizer, por onde circulam mais de 460 mil pessoas. E desse número, mais de 100 mil são pessoas que têm limitações de locomoção. Como esse rapaz que a gente conversou, como pessoas grávidas, como idosas e pessoas com deficiência física. Esse tricolor que deseja que o time dele não desça como a gente está descendo, ladeira abaixo, vai me dizer qual é a principal reclamação da Lapa. É que as escadas, as escadas volantes estão em estado de calamidade, né? As pessoas com dificuldades de locomoção, deficiência físico, as pessoas de idade têm dificuldade de subir e descer para ir para a Avenida 7, Jona Angélica. E a segurança? A segurança está precária, porque os vandos aqui fazem o que querem, tomando os objetos dos pessoal, celulares, carteira. Parece, minha gente, o seguinte, que a estação da Lapa está igualzinha a essa escada. Parada, suja, descendo. Descendo, 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 em conceito, em atendimento, em oferta à dignidade que deveria ter aqui nessa estação de transbordo. E agora a gente vai descer mais uma escada rolante quebrada e imunda para entrar no subsolo. O subsolo é um dos piores lugares, é um dos mais sombrios, menos ventilados, enfim. Segundo os usuários, é a pior parte da estação da Lapa. E agora a gente chega aqui para mostrar para você. Vamos cá. Esse é o senhor José Fernandes, mais conhecido como Quentinho. Ele tem essa banca aqui na estação da Lapa, trabalha aqui há 25 anos. E no subsolo, que dizem que é a pior parte. Quais são as reclamações? Aqui, problema de respiração, o ar, a poluição do buzu, a quentura, poluição sonora, barulho de vendedor, tudo isso aí. Ou a gente, eu mesmo já tenho problema de saúde, já fui internado várias vezes. Cinco colegas meus aqui já morreram? Cinco colegas já morreram. Morreram de quê? Começaram a emagrecer, emagreceu, se internou e morreu. Trabalhavam aqui? Tudo trabalhava aqui embaixo. Tudo trabalhava aqui embaixo. O senhor continua aqui por quê? Pô, mas saí daqui pra onde? E as autoridades, respondem o quê? Ou eles chegam aí, fazem pesquisa, o pessoal faz, mas... Há seis anos, o Romilson teve um acidente de moto e ficou aqui nessa situação, na cadeira, cadeirante. Essa aqui é a mãe. Como é que você faz para se locomover com o Romilson nessa cadeira de rodas na Lapa? Quando os motoristas me trazem aqui em cima, eu carrego ele, subo com ele carregado e os pessoal sobem a cadeira dele. Quando eu vou para casa, eu desço o elevador do shopping e desço a saladeira todo dia enrisquendo a minha vida e a vida dele. A riscada até eu ser tropeada pelo transporte. Que ninguém dá uma providência, tem mais de ano aí, tudo quebrado aí. Ou seja, quem tem algum tipo de deficiência como o Romilson, para quem tem que circular, não consegue? Não consegue descer nem subir, a não ser que alguém carregue e desça. Porque se pelas escalas, ninguém sabe nem desce. Já cansei de ver aqui, ó, é deficiente visual cair daqui de cima lá embaixo. Deficiente visual cair? Cair daqui lá embaixo, deficiente, de moleta e tudo. Porque eu tenho três anos aqui, vejo muitas coisas aqui na Lapa. E isso foi uma passagem rápida pela estação da Lapa. Tem mais, no próximo bloco a gente vai mostrar a segunda parte da reportagem. Mas tem muito mais coisa errada na estação da Lapa. Quero saber a respeito dessa reforma. Em 2007, 2008, 2009, o CREA fez vistorias na Lapa, mais uma vistoria na Lapa. Detectou mais problemas, inúmeros problemas relacionados à falta de manutenção. Disseram que vão fazer uma reforma e cadê a reforma? Disseram que vão fazer uma reforma e cadê a reforma e cadê a reforma.